Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Luara, está começando mais um vídeo aqui no meu canal Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer aquilo que vocês tanto me pediram lá no meu Instagram Vocês falaram Luara, por que você não vai dar uma volta para apresentar a cidade onde você mora para a gente Ou para apresentar alguma favela, aí nos Estados Unidos tem favela? Eu vejo nos filmes isso, vejo nos filmes aquilo e eu tive a ideia de trazer vocês para ver uma favela aqui nos Estados Unidos O que é considerado uma favela? Porque assim, eu confesso, eu já morei nessa área e eu não considerava Desculpa o barulho E eu não considerava uma favela Não! Então assim, eu acabei de levar as crianças na escola, são seis e pouco da manhã, quase sete E eu já vou gravar o vídeo para vocês, né? Produção, meu filho, trabalhar, trazer conteúdo nesse canal Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Certamente Então, eu agora vou levar vocês numa área onde eu vou entrar e vou mostrar para vocês o que é considerado uma favela E sim, aqui é chamado favelinha A galera fala, onde você mora? Na época que eu morava por aqui falava, você mora lá na favelinha? É, eu moro na favelinha, mas eu nunca entendia por que favelinha Porque, mano, vive melhor do que quando eu vivia no Brasil Então, assim, né? É isso, vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem Então, bora lá, vamos ver Depois vocês comentam aqui embaixo se vocês consideram que isso é uma favela ou que não é uma favela Já começando que eu cheguei aqui perto da área E aqui, nessa área, tem umas cercas assim E tem algumas outras áreas que não tem Eu acho muito bonito, de verdade, porque eu acho que combina muito com a natureza Mas vai do gosto de cada um Então, bora lá que eu já falei demais Bom, eu simplesmente coloquei Tão uma baguncinha ali atrás do carro Por causa do Do vídeo do lixo que a gente fez Que também vem para o canal rápido, em breve Vou tentar postar ainda hoje, mais tarde ou amanhã Mas pera aí, gente Não criamos espelho Mas é bem sério, se você quiser acordar Aparecendo uma princesa, não tem como, né? Acorda com a cara lavada mesmo Bora lá Eu vou virar a câmera para vocês Porque agora já começa a área que eu vou entrar E então eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês Confesso que eu estou bem ansiosa para saber a opinião de vocês Porque assim, né? Foi como eu falei Para mim, eu não considero isso daqui uma favela Mas dizem que aqui é a favelinha tão famosa Então, como vocês podem ver Eu vou andar até mais devagar para vocês conseguirem observar Tem galera indo trabalhar agora de manhã Aqui é uma área, para mim, tranquila, né? Não tranquila, tranquila Porque às vezes saem algumas coisas assim Estranhas aqui, mas ok Tipo, sei lá, aqui, ok É uma das favelinhas que tem aqui Nos Estados Unidos que eu conheço Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte Todas as vezes que tiver um ônibus da escola Que nem vocês estão vendo agora Parado com essa plaquinha do stop assim vermelha Não pode ir em frente Você precisa parar Esperar as crianças entrar Esperar o ônibus fechar essa plaquinha Aí você continua o caminho Entendeu? Pois é Aprenderam, né? Quem vem morar aqui já sabe da regrinha Porque se você passar Quando tiver aberta essa regrinha Multa Multa Deixa o comentário aqui embaixo Luara, eu acho favela Luara, eu não acho favela Porque, gente Como eu já falei para vocês Eu não considero Nada contra a favela Porque eu nasci numa favela no Brasil Sou da favela Do gueto, entendeu? São Paulo Nasci na Brasilândia Mas Eu queria muito tirar a dúvida de vocês Porque vocês tanto me pediram Luara Mostra uma favela aí nos Estados Unidos Luara O que é uma favela nos Estados Unidos? Será que tem? Muita gente me perguntou Eu não consigo imaginar Estados Unidos e favela Bom Quando eu morava no Brasil também Falava a mesma coisa Não, eu não consigo imaginar No Estados Unidos uma favela E, gente Tem, velho Tem muita coisa aqui Que Deixa a galera de boca aberta, né? Não é o país de mil maravilhas, não É bom morar aqui Mas Tem os seus pós e contra Ali pra dentro é um pouquinho mais Dizem, né? Que é um pouquinho mais perigoso Eu Nunca Tive problema Inclusive o dono Da mãe e do pai da Chanel Que é a minha cachorrinha Ele mora ali Vou mostrar até pra vocês Não a casa Mas a área que ele mora Ele Aqui, tá vendo? Ah, e se vocês gostam desse tipo de vídeo Curte Comenta aqui embaixo Pra eu saber Porque eu posso trazer mais Eu tô entrando numa área agora Que O dono Da mãe e do pai da Chanel Da minha cachorrinha Ele mora lá Que foi ele que deu a Chanel pra gente Antes dela nascer Na barriga da mãe dela Vou até contar essa história pra vocês Olha que engraçado É Ai, o Álvaro tem um parente Que mora aqui, ó É, o que quer falar? Olha, gente Eu acho bonitinho aqui Meu Deus Eu acho tão família Tão Aconchegante Aí eu fico mudando de assunto toda hora, né? Deixa eu só terminar o primeiro assunto Pra entrar no outro Aqui, geralmente Dizem que é perigoso Eu não acho, tá? Na minha opinião Mas Dizem que é perigoso É, aqui mesmo É aqui que mora O dono da cachorra da Chanel Da mãe e do pai da Chanel? Acho que é Ah, é aqui sim Ó, essa é a área que moram Os Os donos do pai e da mãe da Chanel E dizem que é perigoso Porque saem algumas coisas Já saiu Tiroteio Essas coisas Mas não Não hoje Eu tô falando na Na época que eu cheguei Há quase 5 anos atrás Tinha bastante casos aqui Mas Não me lembro de ouvir mais nada Olha aqui, gente Que lago lindo Perfeito Olha isso Fala pra mim, gente Se isso daqui É considerado Uma favela Sendo que você mora do lado de um Vou botar desse aqui Pra mostrar pra vocês Mais de perto Pera aí Tem um carro ali O moço vai ficar olhando pra minha cara Achando que eu sou louca Falando sozinha com a câmera Olha isso aqui Fala pra mim Se vocês consideram Que isso daqui É uma favela Mano, não é, velho Na minha opinião, né? Poxa, o que é aquilo ali? Parece uma cabecinha de bicho Será que tem um Um peixe Ou será que tem Um jacaré Jacaré não Crocodile Crocodilo Ó Ali é a avenida Sabe? Do outro lado Aquela avenida famosa Nine Five Que é a 95 Que tem aqui Que manda os carros Tudo pra rodovia e tal E aí aqui tem esse lago Complicado na época de furacão Pra quem não sabe Aqui na Flórida A gente tem muito furacão Todo ano Todo ano tem uma novidade Geralmente Já passei por alguns Aqui tem até vídeo no canal Então, ó Deixei o carro aqui Ó Tá vendo? Eu vou até entrar um pouquinho ali Só que eu tenho um pouquinho de medo Olha isso Deixei meu carro aperto Do jeito que tá ali Ah, e detalhe Deixa eu falar uma coisinha pra vocês Eu não estou falando mal do Brasil Tá, galera? Eu espero que vocês entendam Mas me diga E comenta aqui embaixo Que se fosse Aí onde você mora Na área que você mora Deixar o carro aberto Daquele jeito E vir aqui No lago Se o carro Quando eu voltar Vai estar lá Olha a natureza Que linda Tá, tá? Tá, tá? Eu posso levar meu coração Para sempre Se você quiser Mas não Cada coração Belém imensidão linda Deus, obrigada por eu poder ver essa natureza uhul bom, agora eu vou voltar lá pro carro o barulho do trem, vocês estão ouvindo? foi lá do outro lado, ui voltar pro carro vou mostrar pra vocês um pouquinho mais deste lindo lugar então bora lá gente continuar nossa viagem nossa viagem não, né porque não tá tão longe assim da minha casa não tá, vamos lá que eu vou contar a história da Chanel um certo dia eu e o Álvaro, a gente morava nessa parte de trás aqui da favelinha a gente estava andando e de repente o que a gente encontrou a gente encontrou uma cachorra e um cachorro no meio da rua um shih tzu e um lulu da pomerane pomerane é pomerane, sei lá como se fala e eu falei, nossa que lindo e tal mas precisa encontrar o dono meu Deus, o Álvaro é, vamos pôr no carro e vamos atrás do dono a gente até achou que era o Toby que era igualzinho o Toby de longe aí quando a gente viu de perto eu pensei que o Toby tinha escapado, claro aí eu falei, meu Deus do céu aí começamos a passar de casa em casa perguntando de quem era, de quem era aí uma mulher no meio do caminho falou, ai o dono mora lá embaixo e mostrou pra gente onde que era que no caso é esse endereço aqui, né aí nós fomos atrás dos donos da mãe e do pai da Chanel chegou lá, fui encontrar o moço ele é um antiano, ele não é brasileiro não ele falou, ai eu tava muito atrás dos meus cachorros muito, muito obrigado e porque vocês fizeram isso volta aqui em março isso foi um mês antes de março foi em fevereiro e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu acho que é bem aconchegante É bem família, tudo limpinho Eu não vejo sujeira jogada no chão E detalhe Tem muitas favelas Que são totalmente Limpa e muito bonita Isso eu falo até no Brasil Não são todas, claro Mas tem muitas Inclusive eu morei em uma Que tinha uma parte que era bem complicada Mas tinha uma outra parte que era Toda organizada Então a galera se unia Juntava dinheiro pra comprar cimento E fazer escadão Eu cresci numa infância difícil Mas eu via a comunidade se juntando Pra fazer as coisas Pra lutar pela sobrevivência Então eu acho muito bonito isso Inclusive aqui Eu acho muito aconchegante Se é favela ou não Não sei Mas que pra mim Às vezes é mais legal Viver Junto com Uma galera Uma comunidade assim Bem apertadinha Juntinho Todo mundo Se conhecendo Sabendo fulano E dar bom dia pra cá Ó gente Deixa eu falar Toda vez tem que parar Tá? Quando tem esses cruzamentos de linha assim Você tem que parar E o carro que já está antes Vai primeiro que você E o carro que chega depois Que tem que ir Tá vendo? Esse carro agora tem que parar Ops Caiu o celular E eu que tenho que ir Entendeu? Então como eu tava falando Às vezes é melhor viver Despertadinho Todo mundo junto Um sabe o nome do outro Um dá bom dia pro outro Bora fazer um churrasco Bora fazer isso Do que às vezes morar Num lugar que Nada contra Tá? É só minha opinião Minha humilde opinião Um lugar que é todo chique Ninguém fala bom dia pra ninguém Cada um tem seu quadrado Que não pode nem pisar No tapete da outra Que a briga tá feita Ai vou te denunciar Pro síndico Que não sei o que lá Não sei né? Deixa a opinião de vocês aí Qual que vocês preferem Eu já falei o que eu prefiro Vou mostrar pra vocês agora Onde eu morava Vamos ver se vocês lembram Vou até entrar aqui Porque o condomínio é aberto Onde eu morava Amém Se eu pegar seu coração, eu vou compartilhar todos os dias Se eu pegar seu coração, eu vou curtir os meus oldos Se eu pegar seu coração, eu vou fazer ele feliz Se eu pegar seu coração, eu vou ficar sempre perto de mim Gente, a galera que me acompanha desde as antigas Vai saber e vai lembrar que eu morei aqui nesse condomínio aberto E aqui eles chamam de favelinha Eles falam que aqui é a favelinha também Eu morei aqui, eu amava morar aqui, todo mundo lembra Eu me mudei por conta de uma perseguição que eu tive de um ex-americano Mas enfim, isso fica pra um vídeo quando for o tempo certo de postar, né? Mas então, eu morei aqui, gente Vocês se lembram disso? Tem vídeo aqui no canal de mim aqui nesse local Pois é, pois é, pois é Aqui, ó Morei aqui Aqui dentro E não reclamo, tem piscina, tem tudo É condomínio aberto Aqui onde eu morei, ó Olha, que legal Me comenta aqui embaixo Você moraria num lugar desse aqui? Pra mim, gente Isso aqui é um condomínio bom no Brasil Tipo assim, um condomínio top Eu morei ali, ó Naquela ali Tá diferente Nossa Colocaram até uma cerca Olha que legal Tá diferente onde eu morava Olha, uma coisa bem interessante É o seguinte Tá vendo aqui? Entra e sai quem quer Porque é aberto Não tem gate Não tem segurança Não tem nada, ó Tá vendo? Então, ó A gente vai começar agora A sair de dentro da suposta favela, né? E vamos Chegar lá na avenida Eu vou mostrar pra vocês Até chegar lá Pra vocês verem I wish it everyday E aí dentro tem até uns, como é que eu posso falar, uns carros que vêm de comida de manhã, que vêm de café da manhã, eu vou passar ali pra comprar, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, vêm de café da manhã, vêm de café, pão no fundo do carro, é muito legal gente, vou mostrar pra vocês. Estamos aqui agora, eu vou comprar alguma coisa, vou mostrar pra vocês. Gente, cheguei aqui, vou comprar uma comidinha aqui no fundinho do carro da moça, o que tem aqui amiga? Aonde? Empanada e tá aqui. Aqui é empanada? Eu quero empanada, eu quero empanada. Tem depoio? Sim, depoio. Gente, eu adoro comer empanada, é massa de pastel, na verdade empanada pra eles é o famoso pastel, sabe? Sim, são pasteles. Sim, pasteles, verdade? Em português, pastel esse e de pollo quero. Sim, em Honduras também, pastel. Ah, você é de Honduras? Sim, aqui me dizem empanada. Quanto quer? Quero uma, estou de dieta, não posso comer muito. Tem cofre? Quero? Sim, um cafezinho. Não tem, que tem? Avena. Que é isso? Adol de avena. Ah, não, é? É leite? Sim, é leite. Não, não posso. Sim, é soda? Não posso. Soda de manhã, melhor não. Quanto custa? Não, pode cobrar doce. Tem que cobrar bastante, amiga. Gente, comprei uma empanada, vou comer em casa. Quer dizer, aveia? Ensina aqui para meus amigos de YouTube. Avena. Olha, gente. Avena. Uau, olha que delícia. Mas eu não posso leite. Graças, minha amiga. Deus lhe bendiga. Amém, amém. Bye, bye. Gente, vou comer a minha empadinha. Ui, em casa o papel voou. Deixa eu tirar aqui. Vou comer a minha empadinha. Ah, não é mesmo? Nem podia. Mas hoje, porque eu estou gravando vídeo. Eu nem podia comer isso, gente. Mas hoje posso. Porque eu estou gravando vídeo, né? Então, estou gravando vídeo e eu posso. E vocês viram que legal, gente? Adoro. E custa um dólar a empanada. Vocês viram? Os carros para ali para comprar o carrão da moça. Está vendo aí, ó? Trabalhadora guerreira com carrão top. E vende a comidinha dela ali. Adoro. Ali do outro lado também, ó. Tem mais dois carros. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Dois carros lá vendendo comidinha também, ó. Com a porta aberta. Está vendo? Top de linha. Gente, ó. Não sei se dá para ver muito no celular. Mas ali tem mais carrinho vendendo comida. Vocês estão vendo? Ó. E é assim, velho. Adoro. Deixa eu ver com a moça. Tem café? Ah, me dá um café, por favor. Não, preto. Sim. Isso. Gente, lá não tinha café na moça. Resolvi parar aqui. Do outro lado para pedir no carrinho para a moça me dar um café. Quanto custa? Quanto? Dois dólares? Sim. Graças, meu amor. Deus me bendiga. De boa. Gente, comprei um cafezinho aqui. Ai, meu Deus. Moço, quase. Gente, aqui é a linha do trem. Está vendo? Eles pararam, mas não passou o trem nenhum. Galera, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já se inscreva e ative o sininho de notificação. Para não perder nenhum vídeo, se o meu YouTube não manda nenhum vídeo meu para você. Lembrando que aqui é vídeo novo todo santo dia. Então eu te espero aqui no meu canal todos os dias. O dia que o YouTube não te avisar, corre para cá que vai ter vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu trago vários conteúdos diferentes aqui no canal. Cada vez uma coisa diferente. Porque, né? A gente tem que sempre estar diversificando. Acho que essa é a palavra. Sempre trocando. Colocando coisas novas. Amanhã vem vídeo do lixo para o canal. E está muito incrível. A gente teve sorte. Eu estou muito feliz por ter gravado esse vídeo para vocês. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Hashtag favela linda. Se você comenta a hashtag favela linda, eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou ficar muito feliz e muito agradecida. Rumo a 500 mil. Compartilha meu canal com um vizinho, com um cachorro, com todo mundo, com seus amigos. E ajuda a gente a bater essa meta. Se estiver de vermelho escrito aqui, inscrever-se significa que você ainda não faz parte da nossa família. Então, clica em cima dessa palavrinha de vermelho e você já fará parte. E eu vou ficar muito feliz em ter você aqui com a gente. Vai lá no meu Instagram que é arrobaluara renascia. Eu posto tudo em tempo real. Estou sempre perto de vocês. E lá eu falo sobre o grupo também que eu tenho de seguidor no WhatsApp. Um grupo super incrível. Então, corre lá para você poder ficar mais pertinho de mim. Como eu sempre digo, God bless you. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo que é amanhã. Beijo de luz e tchau, tchau. Tchau.